Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, me trazendo mais um vídeo e hoje eu tô muito empolgado, mano, porque acaba de sair a quarta temporada de Fortnite, mano. Vocês tão vendo o cenário todo mudou aqui, tá o cenário do meteoro caído ali embaixo na terra. Cara, eu não vi onde ele caiu ainda, as teorias é que ele ia cair em depósito empoeirado e coisas assim do gênero, porém não entrei. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser comprar o passo de batalha, todo, até o tier 100. Deixa eu aumentar aqui, nossa senhora, tô tapando meu cabelo, velho. Aí, agora sim. Cara, e vamos ver quais são, eu acabei de abrir o jogo, eu acabei de abrir o jogo, eu não vi nada, eu não vi nada dessa quarta temporada, vou ver junto com vocês aqui agora. Passo de batalha, beleza. Logo aqui no início já tem quatro, já tem dois personagens novos, vamos só ver os personagens que tem, galera. Tem mais uma aqui que é técnica, beleza. Opa, Zoe. Tem mochilinha, cara, eu vou ter que comprar isso. Beleza. Traz de bravura, que é, tipo, é a tal Mulher Maravilha que o pessoal tava falando tanto, da Mulher Maravilha, dos heróis e coisas assim do gênero. Não tanto é confirmado, são heróis da Epic Games mesmo. E traz de líder de esquadrão. Tá, eu quero ver quem tá no número 100, mano. Olha esse traje ômega, mano. Vamos comprar isso agora. Vamos comprar isso agora e vamos cair no local onde caiu o meteoro. Vamos pegar um aviãozinho e vamos cair lá. Pacotão passe de batalha, mais 25 categorias. Vamos comprar esse aqui. Beleza, compraram agora. Eu já tô com 18.900 V-Bucks, mano. Eu tava muito ansioso. Passe de batalha aprimorado. Beleza. Cara, isso, isso, meu Deus. Meu Deus. Todos os itens a gente tá ganhando, galera. Olha aquela picareta, eu quero aquela picareta. A gente vai ver todos os que tem, galera. Vamos passando, vamos vendo todos os itens que tem. Uh! Olha a dancinha nova, galera. Dancinha nova. Nós vamos ver tudo aqui, nesse vídeo, cara. Vamos cair no local onde caiu o míssil. O míssil. Vamos cair no local onde caiu o cometa. E vamos ver todos os tipos de dança. Todas as animações de quedas. Tudo, mano. Comprar categoria. Nós estamos em categoria 32. Então, nós vamos comprar todas. Vamos colocar aqui para comprar todas. Cadê? Como é que vai para o máximo? Vai para o máximo. Eu quero comprar tudo, mano. Nossa, eu não sei se a gente vai ter dinheiro para tudo, galera. Estamos com 16.600 V-Bucks. Nossa, 98.100! Beleza. 10.200 V-Bucks. Porém, a gente tinha gastado 2.800. Foi isso? Então, vai dar 13.000 V-Bucks. Se vocês quiserem comprar o passe de batalha até o nível 100, 13.000 V-Bucks, galera. Eu acho que é. Vou comprar só para ver. Eu comecei com 18.900. Comprar. Caraca, armadura, carbonetro, estágio 1. Mano, é muito item. Nós vamos ver tudo de novo, galera. Olha aquelas... Aquelas a delta, mano. Olha aquelas a delta. Porém, a gente... Olha! A boca do Venom. A boquinha do Venom, mano. Uh! Olha o raizinho. Cara, eu gosto muito... Caraca. Meu Deus. Opa. Ah, moleque! Nós já vamos ver todas as dancinhas que tem aqui, galera. Eu estou muito animado. Estou muito feliz. Olha. Para aí, para aí. Que doença, velho. Sério, estou muito empolgado, mano. Estou muito empolgado. Eu acordei cedo demais para poder gravar esse vídeo. Olha a Mulher Maravilha, mano. Traje de bravura. Cara, eu não sei qual... Eu vou jogar... O primeiro que eu vou jogar vai ser com ômega. É óbvio. O primeiro que eu vou jogar vai ser o ômega. Vamos completar tudo aqui. Vamos ver tudo rapidão. Oh! Oh! O papel de parede do cara que eu mais gosto. Da skin que eu mais gosto. É o que é o Corvo. Vai ser meu papel de parede agora. Ah! Parei, beleza. Estou doente, velho. É que eu estou animado. Olha o ômega, mano. Olha o ômega. Traje ômega. Oh! Caraca! Ui, até me deu uma empolgação. Vestiário. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é você trocar aqui. Vou colocar o Corvo aqui atrás. Que é o papel de parede mais lindo que tem agora antes de entrar numa batalha. Um... Trajes aqui. Nossa, olha quantos trajes nós temos, galera. Essa menina aqui, ela é o quê? Ela é tipo uma alerquina? Alerquina. Eu acho que é isso o nome. Tá, essa aqui é tipo uma técnica. Não sei quem que ela está imitando. Líder de esquadrão. Peraí, deixa eu tirar a mochila deles. Vamos tirar a mochila aqui de trás. Beleza. Assim eu posso ver os personagens melhores. E o ômega, mano? Olha esse ômega. Olha esse ômega, mano! O cara tem uma coisa nas costas, mano. Eu vou já selecionar o ômega. Eu quero jogar já com o ômega. Beleza. Grande ômega. Mochila. Tem alguma mochila do ômega aqui? Não tem nenhuma mochila do ômega. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o ômega sem mochila nenhuma, galera. Tem essas duas mochilas novas aqui, ó. Essa e essa aqui. Tá. Vamos deixar o ômega sem mochila. Vamos ver a picaretas. Qual que nós vamos jogar, galera? Picaretas. Eu acho que vamos jogar com essa aqui. Que é a mais bacana que temos até agora. Caraca. Rajada. E temos essa outra aqui. Piruleta. Ok. Vamos jogar com a rajada que ela tá blindona, mano. Rajada. Efeitos de queda. Eu gosto de jogar muito com esse, porém... Vamos pegar um do ômega. De raios, galera. Vamos pegar esse de raios aqui do ômega. Ou esse aqui. Parece uma kriptonita. Cara, o de raios não tá muito a cara do ômega, não. Vamos jogar esse aqui. Beleza. Que isso? Esse aqui é o do ômega. Pronto. Já escolhi. Aquele é o do ômega, galera. Paraquedas. Paraquedas. É óbvio que vamos jogar com paraquedas novo. Óbvio que vamos jogar com paraquedas novo. Agora temos muitas danças, galera. Pelo que nós vemos ali. Nós temos muitas danças. Essa aqui é nova. É do ômega, mano. Caraca, tá muito bacana. Beleza. Dancinha nova. Muito bom. Muito bom. Essa aqui qual que é? Caraca! Essa para mim é a melhor. Já vai ser escolhida. Escolhi. Beleza. Vamos tirar essa aqui do breakdance. E vamos colocar essa aqui, mano. Essa aqui. Essa aqui, mano. Tá, temos com duas novas. Essa aqui é mito, mano. Essa aqui é muito mito. Do dinheiro. Agora qual que é que a gente pode tirar? Deixa eu ver como é que é essa. Tá comendo pipoca, né, maldito? Se eu ver se tem mais alguma. Não, não tem mais nenhuma dancinha nova. Tem papel de parede e essas coisas, ó. Caraca, mano. Caraca. Eu vou botar essa aqui. Cara, essa aqui tá muito linda, mano. Essa aqui tá muito linda. Essa aqui tá... Essa aqui tá... Caraca, a melhor dança, mano. A melhor dança. Olha, velho. Essa aqui tá a melhor dança, mano. A melhor dança. Vou tirar essa aqui e botar meu foguetinho. Mano do céu. Cara, vamos cair no lobby, galera. Vamos cair no lobby. Vamos cair lá. Onde que é? A temporada 4 começa. Muita ação. O cometa colidiu com o mapa e o modificou. Explore e conquiste. Novo passo de batalha, ok. Representando sprays. Beleza, tem sprays. Agora pra gente colar. Beleza. Isso é muito bacana. Vamos cair no depósito empoeirado, pessoal. O pessoal falou que esse tem torres tortas. Depois em depósito empoeirado. Tá, só jogar. Vamos jogar solo. Vamos jogar solo, galera. Vamos jogar solo. E vamos dar find aqui. E vamos ver, cara. Caraca, a gente tá de ômega, mano. A gente tá de ômega, mano. Caraca, vou até olhar os outros skins enquanto tá carregando, mano. Olha esse aqui. Esse aqui é muito bacana também, mano. Carboneto, mano. Bravura. Caraca. Esse carinha aqui, ó. Gavião guerreiro. Olha que papel de parede magnífico, mano. Que coisa linda. Meu Deus do céu, velho. Caraca, velho. Tá. Olha, tá aqui. Depósito empoeirado, galera. Vamos... Nós vamos cair e vamos morrer. Porque eu tô ligado e nós vamos morrer. Cadê eles? Só eu que tenho? Só eu que tenho? Eles não estão me vendo, não. Eles não estão me vendo, não. Deixa eu dançar pra eles. Aqui, ó. Vem, mano. É. É isso aí. Ó, ó. Meus fãs aí, galera. Para aí. Cara, vamos cair ali. Vai cair todo mundo, galera. A gente não vai conseguir sobreviver, que eu tô ligado. Porque vai cair muita gente. Mas vamos dar uma olhada como é que ficou ali. Bom. Caiu no depósito empoeirado. Realmente o cometa caiu no repósito empoeirado. Ele criou uma espécie de cidade ali, é isso? Mano, olha essa animação de queda. Olha essa animação de queda, mano. Depósito empoeirado mesmo, galera. Só vamos. Ele quebrou metade do... Do depósito. Para quem não lembra, tinha três depósitos ali. Ele quebrou um depósito e meio. E tá todo mundo indo lá pro meio, velho. Tá todo mundo querendo ver o que que tem ali no meio. Olha o barulho que faz isso, mano. Olha o barulho que faz... Helicóptero. Tá todo mundo caindo aqui. Vamos ver se a gente cai em alguma arma, galera. Ai, já tô me atirando. Beleza. Ui! Armadilha ali já? Caraca, velho. É muita gente caindo ali. Vamos cair de novo. Vou dar um rolê pelo mapa. Galera, vamos jogar agora com a menininha. Ó. Ó a dancinha. Ah! O Mafio atualiza teu jogo. Maldito, velho. Tá em 50% ainda. O Mafio tá aqui, galera. Mafio, cara. Tá ligado o depósito empoeirado? Vou te dar spoiler mesmo. Sim. Abriu uma cratera e quebrou metade do depósito empoeirado. E lá embaixo agora tem... Aham. Lá embaixo tem uma cratera, mano. Já foi na cratera já? Já! Mas morri rápido. Tá tudo... Mafio, tá caindo 500 pessoas lá, velho, na cratera. Ah, moleque. O que que é que tem perto do craterão? Agora todo mundo quer cair ali. Tem helicóptero. É tipo uma base lunar, por assim dizer. Aham. Vamos cair mais uma vez agora com a menininha. Velho, mas cai muita gente. Tu conseguiu pegar a pedra roxa, cara? Não. Só cai uma vez. Eu caio numa pedra roxa e pego ela. Ativo o efeito dela. Se ela não tiver nenhuma, eu tô batido lá, tu quebra. Uma pedra roxa, tá. Não tô vendo. Vai ser tipo uma lhama. Não, tem várias delas, eu acho, por dentro da cadeira. Ui! O cara já tá vindo, velho. Chato! Sai, demônio! Sai! Ui! Eu só quero andar por aqui pro pessoal ver, velho. Não quero nem matar. Só quero sobreviver. Mano, tem muita coisa aqui, Mafio. Tem helicóptero. Olha esse helicóptero, mano. O helicóptero do Rambo, tá ligado? Depois que tu pegar o efeito, tu pula. Ui! Armadilha. Tu vai ficar com gravidade... Menos alguma coisa. Não, eu tô... Tô aqui pulando, não tem nada. Não, mas tem que pegar o efeito da pedra roxa. Ah, tem que achar a pedra roxa. É. Beleza, eu tô por aqui rodando só pra galera... Ai! Pronto, morri. Galera, vamos treinar aqui. Vamos cair em dupla com o Mano Mafio. Fique ligado que vai sair mais vídeos aqui no canal. Tamo junto, valeu Mano Mafio. Valeu, galera, deixa o like! Grande abraço, fiquem bem. Se quiserem mais vídeos, deixa muito like aí, mano. É muito importante.